E FCM3 hoje, atenção e o que vem agora? Vários amigos estão perguntando aí, estávamos já há duas semanas na expectativa do dia 11 de setembro e ele já veio amigos, já passou e agora estamos aí de olho nas probabilidades, vendo aí toda a movimentação do ativo, o que repercutiu também essas novas informações na parte da cotação, na parte da operação, estamos vendo aí mudanças, vamos aí ver se será interessante aí no médio a longo prazo, mas que já vem trazendo, claro, como falaram vocês, informações para o mercado estar aí vendo se já está precificado o ativo ou não. E aí então, já começamos esse vídeo focado para o amigo e amiga investidora, já temos aqui a informação também que gostamos de estar compartilhando sempre aqui com os amigos aqui da nossa comunidade e lembrando a todos que agora temos também a par de membros, logo mais aí vídeos focados só para os membros para que a gente possa estar debatendo aí bom assunto relacionado aos ativos que estão em nossa carteira, né? No caso aqui, amigo 81966, ação tritura, sardinhas como várias outras na bolsa, então falando de FCM3, referente então ao vídeo anterior que falei para vocês aqui, a New GM, então já tivemos aí mais uma troca interessante na empresa, acredito que você assistiu o vídeo, se você ainda não assistiu, aproveite, já tenha também esse bom conteúdo para que você possa estar vendo aí o passo a passo da empresa na expectativa aí do seu turnaround, né? Como vocês sabem, não recomendamos a compra ou venda qualquer ativo do mercado financeiro, mas sempre estamos aí de olho buscando todas as informações que surgem rapidamente no mercado financeiro. Aqui, o amigo também abaixo, Fábio Luiz, vem falando que buscou a região 016 e não sustentou, fechou no 015, então esse é um ponto bem interessante para ser debatido com os amigos aqui na parte do estudo gráfico, claro. Ele complementa, falando que não sabe se casa ou compra uma cabrinha, o assunto, então tá, esse case tá difícil para ele aqui, hein? E o Matu também, cabritinha é o melhor negócio com certeza, né? Como falo, vocês colocam nos comentários como você está observando toda a movimentação da InfraCommerce, se você está vendo aí com bons olhos toda a movimentação que está acontecendo na empresa. Já lembrando a vocês, como falei, o gatilho do dia 11 já ficou para trás, próximo gatilho esperado para nós aqui, alguma informação que surja no mercado, né? Que agora começou a surgir bastantes e-mails, né? Falando a respeito dessa movimentação, porque não pode ter mais alguma informação ainda esse mês, antes aí, ó, do fechamento do dia 30 de setembro, que já termina, então, aí o terceiro trimestre de 2024 e aí só cabe a nós esperarmos, então, o terceiro registrado que venha com bons pontos, né? Para que a gente possa ver o ativo perfumando um pouco melhor, se não, já estamos aí de olho no mês, então, focado no movimento, né? Possível esgrupamento, vários amigos perguntando. Então, é legal que a gente já possa estar aí fazendo nosso checklist, né? Dos próximos eventos, para que a gente possa já traçar essas probabilidades. No caso aqui, o amigo Ademir manda uma boa noite a todos os amigos, agradecendo a vocês também pela parceria, deixando seu like. Se você ainda não deixou seu like, aproveite, já clique no like também, motivando o canal. Aqui, o amigo Materomax vem falando, ação submarino feita para fundar, será, amigo Matuto, a ação do futuro, tem coragem, vem comigo. Então, eu aqui estou com 1.500 ações, vendo a parte que já vamos detalhar no gráfico, não estou com coragem não, mas, como falo a vocês, cada amigo e amiga aí, se cerque de bom conteúdo, boa informação, observando, né, no médio e longo prazo, o que se encaixa na sua estratégia. O amigo Everton vem falando também, que para subir aqui, só tomando remédio aqui, a Infracommerce, o Eder Raimundo, será que alguma empresa já conseguiu sair de uma citação semelhante a essa? Ah, tivemos aí, não é igual, né? Mas, tem outras empresas como a Oi, né, que vem também sofrendo por um bom tempo, ainda está ali, passando por um movimento de correção grande ainda, né? Aqui em Infracommerce, do jeito que está passando essas probabilidades para nós aqui, ela deixa um movimento difícil, né, para que os amigos aí possam estar estudando esse case. Amigo Dionísio, só tem uma solução para a IFCM3, agradecendo aí o seu like do amigo Dionísio, do carinho, o coraçãozinho roxo aqui do canal, todo mundo que tem ação, continuar comprando para ver se ela sobe. Então, complicado, amigo Dionísio, eu não estou com coragem até o momento para estar comprando mais, né? Mas, como falam vocês, vamos aí observando, no caso, né, como é que será o desenrolar desses próximos aí, dois meses, né, que vem com esses outros gatilhos informativos aí para nós. Aqui no caso, o pessoal também complementou abaixo, falando a respeito que já tiveram experiência, não muito legal, amigo Materomax aqui com a Oi BR3. O amigo Max, somos dois aqui, falando para o rapaz aqui do Materomax, também ele comprou também a Oi BR3, agradecendo o Max também, deixou seu like, recebeu o coraçãozinho roxo também. O Natacer falou negativo, não vai comprar não, eu também me lasquei na Oi BR3, serviu de lição. Então, foi uma surra aqui, segundo ele. Então, como falam vocês, é legal que você possa estar ciente, né, do risco retorno que você quer correr para o seu capital no mercado financeiro, antes de sair daí comprando qualquer ativo, né? Como vem na parte da mídia, né? Muita informação, o pessoal se empolga porque vem naquela parte corretiva, como já falei para vocês anteriormente, né, já apelidado aqui pela flecha vermelha, só parte corretiva a infracommerce, até o momento aqui, onde estamos acompanhando o ativo diariamente. Claro, já estamos aí com 1.500 ações, pode parecer pouco, mas não queremos aí que o mercado, no médio, agora estão até no longo prazo, né, consigamos aí estar vendo algum movimento que se encaixe aqui, observando, como falam vocês, a memória do preço, vendo já um bom tempo de tela, o que pode, né, ser uma probabilidade interessante, né, para o nosso estúdio. Aqui hoje, no Intraday, legal passar para os amigos aqui, que a parte focada no movimento de short diminuiu um pouco, e a parte focada aqui na movimentação do Day Trade, tivemos aí mais operações do que o normal. Então, aí é um ponto bem interessante, para quem pode estar vendo aqui, tivemos um fechamento positivo, 0,16 centavos, né, a média, como falei para vocês, de 9, está abaixo da cotação, 0,15, e a média de 21 está aqui já no 0,16, as médias já encontraram o preço até o momento, né, vamos aí aguardando, amanhã é sexta-feira, como falo vocês, estamos acompanhando já há um bom tempo aí toda a volatilidade do mercado, vamos aí ver como está o mercado nesta expectativa, né, desse outro fechamento de sexta-feira. Tivemos hoje, o Ibovespa, R$ 134.029, menos 0,48%, é sempre 500 positivo, mais 0,75, por lá, já se fica a expectativa para o dia 18, hoje, lembrando, dia 12, a reunião do FED já podendo cortar aí 0,25, probabilidade melhorando um pouco para 0,5, mas, pelo jeito, 0,25 já está mais garantido até o momento, né. Aqui, nosso cenário na economia, vem na parte da manutenção da Selic, pelo jeito, e aí, deixa para nós aí, no cenário da Bolsa, né, uma apreensão um pouco maior, onde, claro, já estamos vendo aí mercados emergentes, depois eu vou trazer algum vídeo focado também, onde estamos observando ali, na Bolsa do México, alguns pontos interessantes, né, do fluxo gringo já entrando, né, e aqui, você vê que está uma lentidão, tivemos o ralizinho aqui anterior, né, na nossa Bolsa, no mês de agosto, e o mês de setembro, ele vem num certo movimento aí, correção lenta, né, mas, vamos aí, como falam vocês, aguardar o fechamento de amanhã, para que a gente possa ter mais uma semana de movimento de Bovespa, fechando, né, e claro, dos nossos ativos também, aqui da carteira, InfraCommerce, César de Vê Travassos, a L3, Trisul, tenha também, outras que vamos compartilhar algo mais com vocês, JHSF, e aqui, o movimento de hoje, então, como estou falando a vocês, focado, junto à movimentação, relacionada aqui, a InfraCommerce, ponto bem interessante, volume, logo abaixo, ainda, depois de toda essa movimentação, de fluxo do vendedor, não tivemos aí, nenhum movimento, relacionado aqui, nos últimos cinco pregões, que mostre para nós, tanto na parte vendedora, como compradora, alguma tendência, estamos vendo aí, um mercado lateralizado, já, observando aqui, praticamente, oito dias, né, movimentação, oito pregões, então, uma semana amanhã, claro, vamos aguardar o fechamento, e aí, muitos amigos se perguntam, né, o que esperar agora, o que fazer, com a InfraCommerce, tivemos, como falei para vocês, informação interessante, voltado na parte aí, do capital de giro, de 50, 70 milhões, informado para vocês, logo em seguida, o pessoal já, antecipou, veio com outra informação legal, para o mercado também, a troca, ali também, colocando o GM ali, para fazer uma nova, amplitude nacional aqui, ele vai ficar responsável, pela parte aqui, do Brasil, no caso, né, dos seus clientes, então, é um ponto, que agora, traz para nós aí, muita expectativa, mas o mercado, como vocês podem ver, não está precificando, essa expectativa, até o momento, né, hoje, dia 12 de setembro, então, sempre, como fala você, se você tem alguma informação nova, que veio ao mercado, ainda não está, aqui no canal, ações do Mestre, aproveite, e aproveite, para os comentários também, para que a gente possa, estar todos juntos, aí, observando essas novas possibilidades, pegando aqui, a movimentação, relacionada aqui, as informações do dia, buscando pelo Google, a informação que já foi também, citada aqui por nós, do canal, então, amigos, como falo a vocês, é um vídeo bem rápido, focado, junto, a InfraCommerce, e FCM3, hoje, obrigado pela parceria de vocês, até mais.